Olá, o meu nome é Tiago Dines, tenho 23 anos, sou natural de Coimbra e vivo em Lisboa. Fui um dos ilustradores convidados para participar no projeto da Patrícia Ribeiro, Os Homens Nunca Saberão Nada Disto. Foi um projeto interessante, soube-o desde o início, devido ao estilo de escrita dura, crua e direta com que a escritora desenvolve as personagens, cria os ambientes e forma a sua história. Escolhi duas personagens para trabalhar, a Diane e a Jeanette, mãe e filha. Duas personagens completamente diferentes, com um futuro diferente. No entanto, o seu destino de vida cruza-se e consegue criar entre as duas um L de ligação depressivo e um pouco mais do que isso. Desenvolvi as duas personagens através de um estudo metamorfósico. Utilizei vários elementos comuns, as duas unias, pelo L de sangue que as unem na história. E fui-me apercebendo, lentamente, de que as duas poderiam ser quase como uma, um complemento, uma continuação. Desenvolvimento